A terceira edição do Campeonato Regional de Veteranos Lagoa FM, Lagoa TV, Ser Santos, chegou neste final de semana a sua quarta rodada da competição, com dois jogos sendo disputados na sede campestre da entidade. Na primeira partida, a equipe de Davi Canabarro venceu os donos da casa pelo placar de 3 a 0, um dos gols anotados por Tarcísio. Essa vitória, este jogo, importante vitória aí na busca pela classificação e ficar bem na fita aí pra fase de mata-mata. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bom, boa tarde. Exatamente, mais uma vitória importante, somar três pontos, né? É uma competição dura, essa equipe esparelha, mais um jogo disputado agora também. Nossa equipe bem postada em campo, conseguiu trabalhar bem a bola, conseguimos abrir o placar, abrir vantagem e manter esse resultado ali. Próximo jogo, outra pedreira agora que tem pela frente no final de semana que vem, busca da vitória de novo, né? O time de Davi foi pra cima dos donos da casa, vencendo os donos da casa. É, a característica do nosso time é essa, a gente joga pra cima sempre, então não dá pra mudar, independente do adversário, a gente joga desse jeito. E graças a Deus conseguimos fazer uma boa partida de novo. Podendo marcar um golzinho também, né? Podemos deixar o nosso ali também, logo que entrei, primeiro toque na bola, fui feliz, consegui achar o canto ali e fazer um pra coroar a vitória. O time de Davi é bicampeão da competição, é o grande favorito do campeonato de novo, mais uma vez ou não? Olha, difícil dizer, esse ano tem várias equipes fortes ali também, entrou a equipe de Vanini, Saranduva também, grandes equipes, a própria equipe aqui do Santos aqui, que fizeram um misturado aqui de Lagoa também, então é uma equipe forte. A gente vem forte de novo, vem com ambição de novo, a gente quer buscar o caneco de novo, manter esse título aí, levar pra Davi de novo. Vamos ver o que dá, vamos forte de novo. Sempre é bom a participação numa competição como essa no começo da temporada, né? Exatamente, essa competição é fantástica, é uma das melhores da competição aqui, pela organização, pelo ambiente, pelo jeito que a gente é recebido aqui no Santos, então é fantástico vir participar aqui, a gente, sempre que convidar, a gente vai estar aqui de novo. Maravilha, parabéns e boa sorte nos próximos jogos. Obrigado, valeu, abraço. E a equipe do Santos aqui representada pelo Leandro nesse momento pra falar um pouquinho sobre este jogo, resta a partida contra os veteranos de Davi, derrota pelo placar de 3x0, hein, Leandro? É, foi um jogo muito disputado no começo, depois eles abriram um placar grande e não teve mais o que fazer, nós tentamos, corremos, mas faltou perna, não conseguimos buscar mais o resultado. É uma equipe que é muito qualificada, né, esse time de Davi, né? É, eles já são campeão já duas vezes aí do campeonato, então eles já são entrosados, faz tempo que jogam juntos, estão em todos os campeonatos e nós estamos, só que o nosso time é veterano e não está preparado pra jogar esse tipo de campeonato. A gente fez o time pra participar, mas não foi pra disputar como eles, né, eles estão bem mais preparados fisicamente e tecnicamente, né? Mesmo assim, o time do Santos está sempre participando, além de promover, participando também dessa competição. Isso, a gente faz essa promoção aí pra ajudar a nossa sede, daí como a gente não conseguiu outro time, a gente teve que fazer um time meio improvisado na hora, pra correr o campeonato, né? Mesmo assim, a equipe do Santos quer brigar por alguma coisa, né? Você acha que ainda tem a possibilidade de tentar brigar por alguma coisa no campeonato? Claro, com duas derrotas, eu acho que agora nós vamos jogar só pra participar agora, não tem muito o que fazer agora. Mas sempre sendo um ótimo anfitrião, com certeza. Com certeza, a gente nunca joga pra perder, né? Não quer perder nem para o ímpar, então a gente tenta pra ganhar. A equipe do Santos é essa amizade aí de todo o pessoal aqui de Lagoa Vermelha que participa do time do Santos, né? E recebendo sempre muito bem os visitantes, principalmente nessa competição no comecinho do ano, né? Na verdade, a equipe do Santos é uma família, não é uma amizade, é uma família, é um ambiente bom, a gente é organizado, tanto é que tem muita gente que batalha pra entrar no time e quando entra não quer sair. Então a gente faz de tudo pra ser uma família, aqui dentro é... aqui a gente se sente em casa. É preparar o pessoal realmente pro próximo jogo, o último da partida, e depois preparar a cozinha pra receber a galera na entrega da premiação lá no dia 16. Isso aí, vamos organizar uma festa boa aí pra receber todo mundo bem e ser um evento sempre bom como foi todos os anos, né? Cada vez melhor. Sempre parabéns aí pela realização da competição aí e pelo envolvimento todo do time do Santos, Willian. Obrigado, obrigado a vocês que estão aí sempre apoiando nós e a gente faz de tudo pra agradar a todos e fazer o melhor. Pra bem estar de todos aí.